Assim como eu, acredito que você também estava louco para que essa temporada terminasse. O jogo de ontem contra a equipe do São Paulo mostrou muito bem o que foi a temporada do Flamengo, o ano do Flamengo, na mão dessa diretoria omissa. Vamos acompanhar aí algumas personalidades que falam do Flamengo o ano todo, falando a pura verdade, a pura realidade no pós-jogo de mais uma vergonha. Um Flamengo sonolento, um Flamengo sem querer jogar, um Flamengo sem compromisso nenhum. O jogo do São Paulo mostrou muito bem o que foi a temporada do Flamengo. Link abaixo na descrição de todos os canais que você vai assistir aí como crédito. Antes do vídeo eu te peço mais uma vez, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. A gente tem que conversar, né? A gente tem que falar aqui, né? Que mais uma vez o Flamengo perdeu para o São Paulo de Dorival Júnior, que você, Landin, você falou que era um técnico arroz com feijão, que era pouco para o Flamengo. Você falou isso, Landin, você falou isso, que não estava dentro dos planos do Flamengo. Ele veio e ganhou a Copa do Brasil em cima da gente e hoje só não tirou a gente do G4, porque o Botafogo é um time de incompetente. Se o Botafogo fosse minimamente competente, a gente ia disputar a pré-libertadores no ano que vem. A sua soberba hoje esfrega a vergonha na sua cara, Landin. Essa é a realidade. A sua soberba para de ficar focado em SAF. Qualquer discurso seu agora é SAF. SAF, SAF, SAF. Qualquer discurso seu agora é esse. Olha o ano de vergonha que o Flamengo teve. Olha o ano horroroso que foi ruim, não. Foi horroroso que o Flamengo teve. E olha como a gente termina esse ano envergonhado por sua causa. Por causa da sua soberba. Por sua causa. Você é o maior culpado. Marcos Braz tem culpa, Bruno Spindle tem culpa, os jogadores têm culpa. Mas você é o maior culpado. Rodolfo Landin. E para, para de querer empurrar SAF. Guela abaixo de defender SAF. E começa a pensar no planejamento de 2024. Senão vai ser mais um ano de vergonha. Mais um ano de vergonha. Outra coisa, para de falar o que vocês já fizeram. Foi muito bom. Foi muito bom. Não precisa de SAF, cara. Mas quem vive de passada é museu. Nosso museu está lindo. Vamos atualizar com a atualidade. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vocês sabem o que tem que ser feito. E a gente vai falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Mauro Almeida é o campeão. Nenhuma novidade. Já estava encaminhadíssimo o título. Vence o Campeonato a equipe mais concentrada, dedicada. Que leva os jogos a sério. E deixa para trás times com investimento ainda maior. Um especificamente, que é o Flamengo. Que chegou hoje, ao perder para o São Paulo, hoje no Monubi, a marca de 20 derrotas no ano. Quarto colocado no campeonato. Só não perder a vaga da Libertadores. Porque o Botafogo foi derrotado pelo Internacional. Se o Botafogo vencesse, ele superaria o Flamengo. Que empurraria o Flamengo para a fase preliminar da Libertadores. E o Flamengo fica atrás de Palmeiras campeão. Grêmio em segundo. Grêmio venceu o Fluminense do Maracanã. Atlético que perdeu 4 a 1 para o Bahia. Bahia se safou em terceiro. O Flamengo é o quarto colocado. Uma colocação até muito boa, se considerarmos a vergonha que foi a temporada. Uma temporada de muito constrangimento. Uma temporada muito bizarra. De um elenco tão caro. E o jogo desta noite no Monubi mostrou mais uma vez o que é o Flamengo hoje. É um time acomodado, preguiçoso, sem compromisso com nada. Capaz de perder jogos e não se incomodar. E é aquela coisa, né? Aí o técnico que tem que resolver, o Tite que tem que resolver, acho que não. Acho que esse é um problema que a diretoria tem que tomar à frente e fazer algo, né? A mentalidade não pode ser essa. Mas ela impera com o paternalismo, com a, digamos assim, até a subserviência em alguns momentos dos dirigentes com relação aos jogadores. Quando as coisas se complicam, manda-se embora o técnico, paga-se a multa e mantém os jogadores na posição privilegiada. Tendo todos os poderes, sendo homenageados quando para de jogar, né? Aí tem homenagem. Homenagem para o Felipe Luiz, para o Caio. Tá bom. O que eles fizeram de tão importante nesse último ano? Ah, mas ganharam 2019, sim. Colocando o Flamengo em risco, né? Contra o Cuiabá no fim de semana, fazendo homenagens num jogo que valia muito. E se não tivesse vencido aquele jogo, o Flamengo estaria fora da fase dos grupos da Libertadores. O Denis Veiga manda aqui a mensagem. Parece que está ligado ao modo banana. Não, pior do que isso. Não é nem o modo banana. É o modo indolência. Estamos de férias. Não estamos preocupados com nada. Esse jogo não vale nada. Botafogo vai perder mesmo. Compromisso zero. Respeito zero com a camisa. Olha, são ídolos de barro. Eu lamento se você que está me acompanhando é torcedor do Flamengo e acha que esses jogadores que estão em campo, vale para todos, tá? Merecem o seu respeito, a sua admiração. Olha, tá mal de ídolo, hein? Tá mal de referência, que eu vou te contar. Que vergonha. Que vergonha. Aliás, tem vergonha? Ah, vergonha? Como eu pergunto aqui no título dessa live. Alguém se envergonha? Acho que não. O Alexandre Paiva critica que o Pabllo foi péssimo, Pabllo. Péssimo, Pabllo. O J.M. Tavares, o Santos mereceu cair. É inegável. Vou mostrar aqui a classificação via a sua FASCOR. Vou mostrar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Classificação final do Campeonato Brasileiro. E esse jogo de hoje para os rubro-negros, ele mostra também o seguinte. Todas aquelas contas. Não, se ganhar isso, aquilo, outro. Cara, o Flamengo ia ganhar ninguém. Não ia ganhar ninguém. O ano do Flamengo, ele só não é mais melancólico pela maior regada que teve a do Botafogo. Porque o Flamengo começou sendo vice-campeão da Supercopa do Brasil, vice-campeão da Recopa Sul-Americana, vice-campeão carioca, vice-campeão da Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil. No Brasileiro, em um determinado momento, mesmo empatando, o Flamengo era vice-campeão brasileiro. Mas esse time aí hoje foi o retrato que foi o Flamengo no ano. Parecia casado contra solteiro. Um time sonso, sonolento, arrogante. Sem vontade, Júlio. Sem vontade nenhuma. Sem vontade. Com um quilo de feijoada no estômago. Os caras estão de sacanagem. E detalhe, Gabriel, você apontou muito bem. O Flamengo só não está fora do G4. Porque o Atlético perdeu, meu amigo. O Atlético já estava na frente do Flamengo. O Flamengo foi ultrapassado pelo Grêmio. O Flamengo só não perdeu. Porque existe um time... O Flamengo fica atrás do Atlético, mesmo o Atlético goleado. Olha a M que é o Flamengo. O campeonato acabou. O Santos caiu. Foi o mais um time que nunca tinha caído. Agora é só o Flamengo e São Paulo. Justamente os dois times que jogaram agora na última rodada. Agora que esse ano, esses caras aí... Muito me preocupa que o francês do Landinho está em dia, né? O meu também. Ele chegar e falar que está colado com o Braz. Que está fechado com o Braz. Gabriel, ali está muito mais... Qual é a reformulação se o Braz não vai cair? Qual é a reformulação se o Braz não vai cair? Ah, porque é amigo. Está porque é amigo. Está ali porque é amigo, cara. E o que ela falou, né? Parece que o Landinho é essa foratória. Pô, o Braz é um cara foda. Estou com ele até o final. Pô, calma aí, cara. O cara está falando do pessoal. Não está falando do profissional. Logo ele, que se disse um cara tão profissional, está mantendo o Braz por causa do pessoal. O que está nessa? Não. Você tem que manter o cara. Parece um cara tão bom profissional. Qual foi o profissionalismo do Marcos Braz esse ano, Gabriel? Zero? Zero. Qual foi o profissionalismo do Bruno Spindel? Zero. O Juan foi falar na despedida do Felipe Luiz pela primeira vez no ano. Qual é a função do Fabinho Soldado? O Tite vai ter muita dor de cabeça nesse elenco. Seu Gerson! Alô, Marcão! Seu Gerson! Joga nada hoje! Petequinha! É banco! Sonolento! Ah, estava doente! Não joga, porra! Está passando mal? Fica no banco! Está dodói? Fica no banco! Não quer jogar? Faz igual o Léo Pereira! Ah, o Gabriel vai fazer uma cirurgia? Vai fazer um paliativo? Entrou de férias mais cedo, pô! Entrou de férias mais cedo! A verdade é essa! Tá em nação? Algumas personalidades aí que falam sobre o Flamengo o ano todo aí dando as suas opiniões. Eu concordo com todas elas. Guilherme Flasueiro ali no início falando sobre Landim que colocou Dorival para fora lá no início do ano. Aquilo ali foi patético demais. Mauro César falando sobre o ídolo que o Flamengo tem hoje. Realmente tem alguns jogadores que não merecem esse estátulo de ídolo no Flamengo. Muitos aí que não tem condições de ser ídolo no Flamengo. Obrigado pelos títulos, obrigado pelo que foi feito, mas para ser ídolo tem que ser completo, na minha opinião. E no final aí, paparazzo e o amigo Júlio falando aí sobre Marcos Braz. O que adianta? Que reformulação é essa se Marcos Braz vai continuar no Flamengo? Com esse trabalho que ele tem feito. Esse trabalho de paternidade, de amiguinho, esse trabalho de abraçar os jogadores. O ano do Flamengo, o ano que o Flamengo teve, não poderia ter essa amizade, esse negócio de amiguinho para lá, amiguinho para cá. Tinha que ter um esporro, tinha que ter um cara para fazer cobranças para esses jogadores. Uma vergonha por tudo que foi investido no Flamengo. Essa temporada foi para ser esquecida. Galerinha, coloque seu comentário abaixo, é muito importante aí para o nosso canal. Antes disso aí, deixa seu like. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, Bruno Negra. Isso aqui é sempre Flamengo. Vamos que vamos. 2024 vem aí, hein?